Fala pessoal, xalão no coração, muito bem-vindos ao nosso Devocional, um excelente dia para você, uma excelente semana e é muito bom nós começarmos a nossa jornada dessa semana mergulhando na Palavra de Deus, por isso que bom que você está aqui, eu já te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 15, um episódio, um milagre que Jesus faz muito especial, muito inspirador, enquanto você abre a sua Bíblia, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e por favor já coloca aí no chat a referência para quem for chegando, saiba qual texto que nós vamos falar, hoje nós vamos comentar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, esse que é um milagre muito especial, muito interessante e por curiosidade, só para já instigar o teu coração, sabia que esse milagre, além do milagre da ressurreição, ou seja, do episódio em que Jesus ressuscita, além desse, apenas o milagre da multiplicação dos pães e peixes é relatado nos quatro evangelhos, isso mostra como esse episódio foi muito especial e muito marcante, gente, esse episódio foi tão marcante que ao final dele, as pessoas já queriam proclamar Jesus como rei, ali mesmo, e Jesus inclusive ele manda os discípulos passarem para outra margem do rio para guardar o coração dos discípulos, para não deixá-los, digamos assim, serem contaminados por aquela glorificação humana, então foi algo que realmente marcou muito aquela época e até hoje quando nós lemos, somos marcados, tocados, inspirados por essa história, então vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 15 em diante, olha o que diz, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, esse lugar é isolado e já está ficando tarde, mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida, não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos, alimento para elas, e eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes, Jesus disse, tragam para cá, e em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os cinco pães, os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou, então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos e distribuíram as multidões, todos comeram à vontade e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, esse episódio é profundamente marcante, mas esse capítulo traz um contexto bastante reflexivo, por assim dizer, por quê? Porque Jesus, ele vai para um lugar deserto, ao saber da morte de João Batista. Jesus tinha muito respeito pelo ministério de João Batista, a ponto de ser batizado pelo próprio João Batista, inclusive dizer assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Essa fala sai da própria boca de Jesus. Jesus. Além disso, Jesus era também primo de segundo grau de João Batista. Vocês devem lembrar, nós comentamos aqui na época em que falávamos da gravidez de Maria, que Maria era prima de Isabel, que é mãe de João Batista. Então, João Batista e Jesus tinham não apenas uma vinculação espiritual, porque João Batista, ele vem para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho de Jesus, Jesus. Isso tem também uma vinculação emocional, familiar e uma admiração ministerial muito forte. Ou seja, a conexão de Jesus com João Batista era muito intensa. E João Batista havia acabado de ser morto por heróis, teve a sua cabeça arrancada. Quando Jesus sabe, ele toma conhecimento dessa notícia, ele vai para o lugar deserto. O que é que isso nos ensina, gente? Há muito por aí do evangelho triunfalista sendo pregado. Quando nós falamos do evangelho triunfalista, é aquele evangelho que enfatiza exacerbadamente ou enfatiza apenas o fato de que Deus vai te dar vitória. Você vai falar, Deus vai te dar vitória em tudo. Deus vai te dar vitória para cá, Deus vai te dar vitória para lá. E não que Deus não vença as batalhas por você. É importante você conhecer essa faceta de Deus também. Eu faço questão de reconhecer isso e profetizar sobre sua vida aqui em diversos episódios devocionais. Mas o evangelho não se resume a um Deus que traz provisão. O evangelho também nos ensina uma mudança de caráter, uma jornada de transformação. Então, quando você percebe comunidades de fé que enfatizam apenas o Deus que dá vitória, o Deus que faz milagres, o Deus que vai te ajudar a vencer alguma coisa, você percebe que as pessoas que estão ali na grande maioria das vezes, elas até têm testemunho para contar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não quero anular nem criticar isso aqui não, tá gente? Pelo contrário, eu quero dizer que isso é importante, mas outras coisas também são. Por exemplo, você nota que essas pessoas, apesar de viverem muitos milagres, muitas experiências, muitas vezes elas não estão lidando com o processo de transformação de caráter que o Espírito Santo faz em nós. E esse processo de transformação envolve renúncia da nossa parte, envolve um confronto, um confrontar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos confrontar muitas vezes. Vai quebrar fortalezas dentro de nós, vai arrancar de nós raízes e essas raízes, quando são arrancadas, dói um bocadinho sim, porque esse processo muitas vezes é doloroso, mas é para o nosso bem. Na verdade, esse é o principal benefício do Evangelho, a transformação interior que ele traz para nós, sabe? Não seria muito bom se nós ganhássemos toda a riqueza desse mundo, toda a glória desse mundo, mas não tivéssemos o nosso íntimo transformados pelo Senhor. Então, eu acho interessante quando a Bíblia fala que Jesus, ele se entristece e ele vai ali para um lugar isolado, digamos assim, para passar um luto, para refletir, para poder guardar suas emoções e suministra a humanidade de Jesus. O Evangelho triunfalista, muitas vezes, tenta transformar o homem em anjo, tenta te transformar num super-herói. Mas atenção, o Evangelho não foi feito para super-heróis. O Evangelho foi feito para pessoas que reconhecem suas fraquezas, que reconhecem suas vulnerabilidades. Jesus falou assim, ó, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tem um episódio onde Jesus está discutindo com os fariseus e aí ele fala assim para os fariseus, eu vim, os médicos, o médico vai para quem está doente, eu vim para os que estão doentes. E quando ele fala isso, quer dizer, ele está falando o seguinte, vocês não reconhecem que estão doentes. Se uma pessoa não reconhece que está doente, ela não vai buscar ajuda do médico, correto? Então, Jesus usa esse comparativo para dizer assim, ó, eu sou médico, mas eu só vou tratar a sua vida se você reconhecer que precisa, senão você mesmo vai se afastar, você vai desperdiçar aquilo que eu posso te oferecer. Então, note, gente, que a beleza do Evangelho é a vulnerabilidade que Jesus vive e transparece aqui na sua humanidade. Isso nos inspira a nós sermos vulneráveis também, sabe? Isso nos inspira a nós abrirmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos dias difíceis para Deus, porque Jesus, na sua humanidade, ele sabe o que é isso, ele viveu isso, ele tem empatia conosco, ele entende o que nós estamos passando. E aí quando Jesus busca passar um tempo mais isolado, num lugar deserto, as pessoas queriam tanto viver os milagres de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, que elas vão buscar Jesus e elas encontram Jesus nesse lugar isolado. E aí é por isso que o tempo vai passando, o entardecer vai chegando e os discípulos chamam a atenção de Jesus para o seguinte, falam assim, ó Jesus, tá ficando tarde demais, lugar aqui é deserto. Porque o senhor se isolou aqui, o senhor buscou um lugar mais distante para ficar sozinho, só que as pessoas vieram, lugar é deserto, tá ficando tarde, não tem uma padaria aqui perto e essa turma toda não tem o que comer. Eu vou pedir licença para você, para ler o episódio da multiplicação dos pães em João capítulo 6, tá bom? Você que chegou depois no devocional, eu comecei esse devocional fazendo observação que esse milagre, além da ressurreição de Jesus, é o único milagre que está nos quatro evangelhos. Então nós vamos ler esse mesmo milagre pela perspectiva de João, que traz detalhes muito importantes. Observe, versículo 5, João capítulo 6, versículo 5. Jesus logo viu uma grande multidão que viu ao seu encontro e voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Aí perceba o detalhe do versículo 6, gente, isso aqui vai ministrar muito teu coração. Ele disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que iria fazer. Note que Jesus já sabia que ele iria realizar um grande milagre ali, mas ele queria colocar Filipe à prova, ele queria sentir o coração de Filipe, ele queria testar Filipe ali. Gente, muitas vezes parece que Deus demora de agir na nossa vida, mas não é que Deus não tem solução, não é que Deus não tem resposta, Deus está ali tratando o nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia fala assim, eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração, para trazer para fora o que está no seu coração. Então, muitas vezes as circunstâncias se tornam mais complicadas, não é porque Deus saiu do controle, não é porque Deus não tem uma resposta, não é porque Deus não tem uma solução, mas é porque o nosso espírito, o nosso coração está sendo testado, mas o Senhor já tem na ponta do lápis todo o plano do que ele vai fazer. Receba isso no seu coração, você precisa entender esses momentos onde Deus nos coloca numa plataforma para trazer o nosso sentimento afora e entender o que está em nosso coração. Aí, versículo 7, Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimentos a todos. E então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro falou, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Note que Jesus traz o questionamento para os discípulos, ele pede a opinião dos discípulos e Filipe fala assim, olha senhor, mesmo que todo mundo aqui trabalhasse vários meses, não teria dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão. E André fala assim, tem um menino aqui, tem um jovenzinho aqui, um rapaz com cinco pães de cevada. Por que João escreve cinco pães de cevada, gente? Porque haviam dois tipos de pães naquela época, esse pão de cevada era um pão, digamos, menos nobre, era um pão para a população de classe mais baixa, por assim dizer. Então, é como se na nossa linguagem ele estivesse dizendo assim, olha, tem cinco pãezinhos aqui, ruimzinhos, dormidos, duros já, antigos, meio fraquinhos e dois peixes. Então, ele terminou com a pergunta, mas o que adianta isso para tanta gente? Então, note que os discípulos, eles estão olhando para as circunstâncias e quando nós olhamos para as circunstâncias, nós não conseguimos enxergar aquele que está diante de nós com a resposta para a nossa vida. Gente, isso aqui é profundamente libertador. Às vezes, os problemas vêm tão fortes sobre a nossa mente, tão fortes sobre o nosso coração, tão fortes sobre nossas emoções, a gente pensa, meu Deus, o problema é grande demais. Aí tem uma frase que é muito antiga, você deve ter ouvido já mil vezes, mas eu quero declarar isso na sua vida de novo. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Enquanto os discípulos olharam as circunstâncias, eles não encontraram resposta, mas eles se esqueceram que diante dele estava um Deus, que é a resposta para todas as perguntas que nós temos na vida. Então, eles olham e aí, André fala, tem um rapazinho aqui com cinco pães, com dois peixinhos. Versículo 10, Jesus respondeu, digam ao povo que sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte e só os homens eram cerca de cinco mil. E então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Agora eu quero voltar para o capítulo de Mateus, Mateus 14, para a gente fechar o nosso devocional aqui. Note que Jesus manda a turma se assentar na grama, ele pega os pães e ele agradece a Deus. Gente, a gratidão abre portas. Note que Jesus não agradece depois da multiplicação, Jesus agradece antes da multiplicação, porque no meio da provação, no meio da dificuldade, você precisa manter o teu coração grato, até porque a gratidão abre portas no mundo espiritual. A ingratidão, ela fecha portas. Isso aqui é muito fácil de visualizar, porque com certeza você conhece alguém que é grato e alguém que é ingrato. Quando alguém é ingrato com você, a vontade que dá no seu coração é de abrir mais portas para essa pessoa e de fechar a porta. A vontade que dá, rapaz, da próxima vez não ajuda nunca mais. Não estou dizendo que a gente deve agir assim, estou falando do sentimento que surge no coração, não é verdade? A nossa carne fala logo isso. Isso é simples de visualizar. No mundo espiritual, gente, a gente tem regras, leis que regem o mundo espiritual. Pessoas de outras religiões vão dizer assim, a lei do universo, as leis do cosmos, as leis disso e daquilo, é lei do mundo espiritual. O mundo espiritual funciona assim. Quando você é ingrato, lá na frente, inclusive na série Provérbios, estou lembrando aqui agora, na série Provérbios, nós estudamos, isso aqui está escrito na Bíblia. Quando você é ingrato aqui, lá na frente, portas vão se fechar para você. Mas quando você é grato, lá na frente, portas vão se abrir para você por conta da gratidão. Então Jesus agradece antes do milagre acontecer. Irmão, está passando pela prova? Agradeça. Permaneça com teu coração grato, exerça a gratidão, porque isso vai transformar o teu destino. E aí Jesus fala assim, graças te dou, Pai. Deixa eu voltar o versículo que sai da minha tela. Versículo 19. Então partiu os pães em pedaços... Perdão, gente, Mateus 14, versículo 19. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos e que distribuíram as multidões. Note que o milagre quem faz é Jesus, mas ele faz o milagre através dos discípulos. Jesus não sai distribuindo os cinco pães e dois peixinhos para todo mundo. Ele distribui para os discípulos e os discípulos saem distribuindo para todo o povo e ali o milagre acontece. Sabe o que eu quero te ensinar aqui para a gente fechar esse devocional? É que Deus pode fazer grandes milagres através da sua vida. Muitas vezes você ouve uma palavra como essa e você se coloca como o alvo do milagre. Eu quero receber esse milagre. Que bênção. Se você quer receber e precisa receber, você recebe em nome de Jesus. Porém, melhor ainda é você participar do milagre que vai abençoar a vida de alguém. Deus está te chamando para participar do milagre que vai abençoar a vida de alguém. Muito simples e muito profundo isso. Diga sim a esse chamado do Senhor. E talvez você pense assim, Tiago, poxa, mas eu estou precisando tanto. Ainda vou ter que ajudar outra pessoa. Ainda vou ter que trabalhar por outra pessoa. Meu amigo, você não está entendendo a graça que existe em participar do que Deus está fazendo. Mas se teu coração está preso a isso, eu quero terminar aqui. Olha o que diz. Versículo 20. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras. Quem mais teve comida depois que tudo aquilo acabou foram os próprios discípulos com que sobrou. Entende? Porque sobraram doze cestos. Seria um cesto cheio para cada um dos discípulos. Você consegue comer um cesto de pão cheio? Provavelmente não. Sei que você seja escravo do pecado da gula. Receba a libertação em nome de Jesus. Mas um cesto de pães são muitos pães para uma pessoa só. Ou seja, quando você participa do processo de abençoar outras vidas, o mais abençoado é você. Entende? Na verdade, nós deveríamos ser atraídos pela alegria de servir o outro. Mas até se o teu coração está nessa cobiça, nesse cálculo. Poxa, eu estou precisando tanto. Então, vou ter que abençoar outra pessoa. Receba isso aqui. Mais abençoado é aquele que abençoa o outro. E aí, nesse milagre, Jesus nos ensina a gente coisas tão maravilhosas. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a provisão que você precisa, Deus vai providenciar. Que a visão que você precisa, Deus vai te dar. Mas o teu caráter tratado, para que você não apenas queira receber, mas entregar, dar, abençoar, participar do processo de bênçãos, do processo de milagres da vida de outras pessoas, que você receba esse chamado do Senhor. Porque Deus quer te fazer participante do que Ele está fazendo. Amém, gente? Gente, eu quero orar junto com você, nessa manhã. Senhor Deus, te dou graças, Pai, por essa palavra. Eu oro para que cada detalhe desse ensinamento entre profundamente em nossos corações. E o Senhor nos faça participantes de tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda demais, demais, demais para que essa transmissão chegue para outras pessoas. Mas, principalmente, comenta aqui embaixo como esse devocional te abençoou. Qual a parte que mais chamou sua atenção? Comenta aqui. Seu feedback é muito importante. Eu sempre leio todos os comentários. E, para mim, é uma alegria. Em especial, outras pessoas também leem e são abençoadas de igual forma. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. E tamo junto sempre, gente. Segunda, sexta, às 7h30 da manhã. Começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no seu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.